O Ministério Jovem Adventista e o Pastor Goa sempre estiveram juntos. Ele começou como participante do Clube dos Bravadores e foi progredindo até se tornar guia. O Pastor Goa trabalha no Departamento de Desenvolvimento Estudantil na Universidade de Bedcock. Há vários anos percebeu a necessidade de mais auxiliares no Ministério Jovem da instituição. Ele sentia-se tão recompensado por ser um membro deste ministério que desejou retribuir. Começou como dirigente dos desbravadores, causando um impacto nos jovens com o amor de Deus. Um desses jovens foi um desbravador chamado Mustafa. Ele tinha cerca de 15 anos e trabalhava numa empresa de construção na capital de Lagos. Goa tinha um amigo que trabalhava no mesmo local, então estava sempre em contato com Mustafa e conversava com ele. Certo dia, alguém perguntou quem era o jovem amigo de Goa. O Pastor respondeu que era Mustafa o seu irmão, com um certo ar de orgulho. Ele olhou para Mustafa para ver a sua reação e viu que o rapaz ficou muito feliz. A partir de então, Mustafa dizia a todos que era irmão de Goa. Aquilo teve um grande significado na vida dele e ele ficou muito feliz por saber que o Pastor Goa se importava com ele. Mustafa teve muitas influências negativas na vida e Goa tentava mantê-lo afastado dos problemas. A amizade aprofundou-se e Mustafa confessou ser viciado em cigarros e álcool. O Pastor explicou ao Mustafa que esses hábitos eram prejudiciais. Ocasionalmente, falava-lhe nos seus malefícios e dizia-lhe que ele não precisava de estimulantes. Algumas vezes parecia que Mustafa não prestava atenção, mas certo dia ele decidiu deixar o álcool e o tabaco. Goa louvou a Deus pela liberdade do amigo. Mustafa não era cristão. Goa queria falar com ele sobre Jesus, mas esperava o momento certo. Com a morte do pai, Mustafa amadureceu rapidamente. Trabalhava muitas horas para ajudar a sustentar a família e agia com muito mais seriedade. Goa ficou muito orgulhoso do seu crescente senso de responsabilidade, mas sentia falta do rapaz com o sorriso travesso. Assim, continuou a orar pelo amigo e tornou-se na referência masculina consistente e positiva na vida dele. Ele tentou fazer o seu melhor para preencher a lacuna de que o pai deixara. Outra coisa necessária foi instruí-lo em atividades manuais que pudessem prepará-lo para ter uma vida de sucesso. Goa não teve o privilégio de levar Mustafa à igreja, mas teve a alegria de lhe falar sobre Jesus. Mustafa não ficou indiferente e um dia pediu-lhe uma bíblia. A oferta deste trimestre ajudará a construir um centro evangelístico multiusos para o grande número de membros do Ministério Jovem do campus universitário e que atualmente não dispõe de lugar para os cultos, reuniões ou eventos evangelísticos. Este ministério é muito importante e ajuda a cumprir a missão de partilhar o evangelho com os alunos não cristãos e com os vizinhos da comunidade que não conhecem o amor de Jesus. Por favor, sejamos generosos! Legenda Adriana Zanotto